Indiana Jones é uma das franquias de aventura mais divertidas do cinema. Com quatro filmes e mais um a caminho, a junção de dois mestres da arte cinematográfica, o George Lucas e o Steven Spielberg, não poderia ser diferentes. Mas você sabia que Indiana Jones tem um seriado com mais de 32 episódios? É, seu tema do vídeo de hoje. The Adventures of Young Indiana Jones é uma superprodução da Lucasfilm com a Amblin, em parceria com a Paramount, que foi ao ar entre 1992 e 1993. O seriado teve duas temporadas e mais quatro telefilmes e contam a história da infância e juventude do protagonista dos filmes. Tem um episódio que inclusive o próprio Harrison Ford participou do filme, retomando aí o seu papel icônico. A série lança luz na criação do Indiana Jones, na relação dele com o pai dele e na vida pregressa às aventuras dos filmes. Então é um conteúdo que é muito bacana e deve ser assistido por quem é fã da franquia. Em termos técnicos, As Aventuras do Jovem Indiana Jones foi um laboratório para o desenvolvimento de técnicas e novas tecnologias do audiovisual. O objetivo era dar um acabamento de cinema a uma produção de televisão que tem um orçamento consideravelmente menor. Um desafio, já que esse seriado foi gravado em diversos lugares do mundo, pois eram lá que as aventuras do jovem Indiana Jones se passavam. E eu devo dizer aqui que The Adventures of Young Indiana Jones tem uma das melhores coberturas sobre o conflito da Primeira Guerra Mundial. Com cenas de batalhas incríveis, inclusive uma curiosidade, o seriado reaproveitou cenas utilizadas no filme The Light Horseman, que foi traduzido para português como A Brigada Heroica ou A Batalha do Deserto, um filme de 1987, que conta a história da Batalha de Beersheba em Israel, em 1917, durante esse conflito. É um filmaço, tá? Vale a pena conferir também. Além da Primeira Guerra, Indy é testemunha de diversos eventos históricos e conhece figuras importantes do início do século XX. O elenco conta com Pory Carrier, interpretando o Indiana Jones criança, e também com Sean Patrick Flannery, interpretando o Indiana Jones já jovem. Ele participou mais recentemente de seriados como Dexter e The Boys. Também temos a participação especial de vários atores como Catherine Zeta-Jones e como o Daniel Craig aí, que fez recentemente o James Bond e Gleisonio e Knives Out aí no Netflix. Agora, se você ficou com vontade de assistir, eu tenho uma péssima notícia pra você. O seriado não está disponível, pelo menos aqui no Brasil, em nenhum serviço de streaming. Então aí, fica o recado aí pra Paramount ou pra Disney se resolverem e descobrirem como que eles vão colocar esse seriado pra nós brasileiros assistirmos. Já aqui está chegando mais um filme e conhecer um pouco mais sobre esse personagem é sempre bem-vindo, né? Eu creio que esse seriado deve ser lançado aqui nas terras brasileiras em breve como parte da campanha de divulgação do filme que vai sair. Em 2007 e 2008, a Lucasfilm e a Paramount juntaram esses 32 episódios se transformaram em 22 filmes de uma hora e meia, mais ou menos, e lançaram um box, uma coleção. Então, se você tiver acesso a isso, é muito bacana, aproveita. Eu tinha uma VHS, que quando eu comprei o kit do VHS com 1, 2 e 3, os 3 filmes, veio esse episódio. Foi assim que eu conheci esse seriado, né? É um conteúdo que vale a pena ser assistido, é muito bacana, é muito divertido. Enfim, um bom entretenimento nunca é demais. Bom, pessoal, esse vídeo está chegando ao fim, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Me siga também nas redes sociais. Um grande abraço e até mais!